Salve família Brasil, começando mais um vídeo top pra vocês. Moçada, vai começar a categoria light agora, acabamos de chegar aqui no autódromo, deixei o pessoal ali no box, vim dar um rolê, já vou começar a gravar pra vocês. É isso aí moçada, já vai deixando o like, não se inscreva no canal, aí vídeo todo dia às 18 horas ou às 11 da manhã, a gente alterna bastante. Beleza moçada, hoje o dia amanheceu melhor, aí ó, tá mais sequinho, não tá tanto aquela chuva de ontem, o tempo, ó, tá com as nuvens, porém a pista tá seca, hoje vai ser insano mesmo aí, cruzado, olha os project. Olha que doidura, até o pessoal entrar na pista, é pauleiro o tempo todo, ó, não tem, não tem, não tem som, só no desajuste. Nesse evento aqui tá um dos melhores pilotos, João Barion, tá o Bruno Barres também, tá o Renato Garcia, pertinho do cabeçote, é aqui pessoal, ó, essa área aqui é a área de aquecimento, certo? Vou tentar gravar alguma coisa pra vocês aqui, pra gente já voltar pros box ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, gurizada. São mustangão do João Barion. Fenomenal, 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 está louco. Aí família, vamos acompanhar agora o Renato Garcia, vai fazer o aquecimento dos pneus, com 350Z dele. Vamos ver agora o Renato tá o mandando aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E quem que trouxe carvãozinho de essa ponte quente aqui? Camargo, Camargo, caralho. Mas quantas horas tá esse bife aí, né? Faz seis horas e quinhentos minutos. Ave Maria. Ó, kit nitro. Vai por dentro, avisado. Moçado, você já virou um carro de drift? Vou falar. Betinho, vou falar algumas coisas da configuração do carro aqui também. Pode falar, meu brother. Tem que dar um tapa na nuca, que eu vou falar cagado aqui. Pode falar. Esse aqui é um 2.0. É o Atezão 3,5 kg, famoso. Motor de Santana 2.0. Vai, gurizada, vou começar aqui, ó. É turbina 0.50. Adiadorzão. Adiador de óleo aqui atrás. Intercooler. Embaixo aqui. Cara, tá passando bem pouco, hein, Douglas? Aí, moçada, é o seguinte, ó. O ar entra aqui, ó. O ar entra. Certo? É comprimido aqui na turbina. Girou a turbina. Mandou pro intercooler, ó. Faz esse trajeto. Vem pro... Pro... O tubo aqui do... Do intercooler de pressurização. Certo? Como que é o nome desse? Você quer... É... Tubo de pressurização? Tubo de pressurização. Tubo de pressurização entrou na... No coletor de admissão. Aí, aqui, no caso, duas flautas, oito bico, ó. Duas flautas, uma de cada lado. Fato bico, injetor. Show de bola. E aqui, nessa parte aqui, ó. Válvula, válvula, o ashgate. Essa parte aqui, ó. Cara, esse aí eu não sei não. Isso aí, isso aqui que é a dosadora, né? Não, esse aqui é o Fogger do nítio. Você trouxe a choque, cabeçote? Não, esse aqui é o Fogger do nítio. Aqui, por aqui, ele entra combustível. E por aqui, ele entra o óxido nitroso. Aqui, se você olhar, ó. Esse tubo, ele vem aqui, vem nessa solenoide de baixo aqui, ó. Essa solenoide de baixo é a solenoide de combustível. Show de bola. Essa outra aqui, ó. Se você puxar aqui, você vê, ele entra nessa solenoide aqui. Essa aqui é a solenoide de nitro. Aí você fala, pô, mas tem duas solenoides de nitro, né? Essa outra aqui, ela, você vê que tem o caninho ali, ó. Ele vai pra purga. Que é pra quando ele vai abrir a garrafa, né? Que ele vai começar a primeira puxada. Aí ele deixa uma purga, ele... O nitro vem e sai por ali. Então, ele fica pressurizado aqui, ó. Na boca da... Só pra entender. Então, na verdade, o nitro, ele é jogado, o óxido nitroso, ele é jogado no tubo de pressurização. Isso, aqui, ó. Aqui, você tá o corpo de borboleta, né? Tá o corpo de borboleta aqui. Esse Fogger, ele injeta assim, ó. Qual que é a jogada? Jogar mais oxigênio ou ar gelado? O que que é no coletor de distribuição? O óxido nitroso, ele é N2O. Ele é um gás rico em oxigênio. Quando ele chega em temperatura na câmera de combustão, ele desmancha a molécula, sobra oxigênio. E ele é muito rico em oxigênio, que é o comburente. Então, na hora que você enfia mais comburente, você pode enfiar muito mais combustível. É um ar concentrado, vamos dizer assim. É que nem o efeito do turbo, é uma sobrealimentação. Por isso que você faz o sistema aqui, que você injeta o óxido nitroso e combustível junto. Porque se você injetar só o gás, aí fica a mistura pobre. E se eu contar que o combustível que tá vindo, só o combustível normal ali não ia aguentar também, né? Então, porque assim, esse sistema, o que a gente chama de sistema molhado, ele injeta o óxido nitroso e o combustível, é pra não mexer em nada no que já existe no motor. Não, por isso que eu tô falando. Ele não tem nada a ver com a flauta e com os big redores. Ele é independente. O acerto que tá feito no motor, é o acerto do motor. Então, quando ele entra aqui, ele já entra com a proporção correta. Por quê? Porque aqui dentro, ou dentro dessa porta aqui, na entrada do fogger, tem um gicle em cada um desse aqui. E esse gicle aqui tá com 28 no combustível e 37 no nitro. O que que significa? Ele já é uma medida exata pra entrar a proporção correta de óxido nitroso e combustível. Então, a sonda, se você olhar o log da FuelTech dele, a sonda, ela vem com 82 no motor. Olha que entra o nitro, continua exatamente o 82. Porque fica calibrado perfeitinho. Só que você enfia mais 70 cavalos aí, 60 cavalos. E aí, no caso, pra acionar, esse nitrito acionado só no RPM? Passou? Pisou? Pedal e RPM. Então, assim, ele só entra se tiver de pé fundo e entre 3 mil e a gente subiu um pouco agora. Ele subiu com 6,8 mil a rotação. Porque o que que tava acontecendo? Ele beliscava lá nos 7 mil, aí o nitro desligava e o carro dava uma broxada. Puta aí, até vou... Aí o carro dava uma broxada, a hora que batia nos 6 mil de novo, ele entrava de novo. Aí o carro firmava de novo. Só que assim, como a pista é muito de alta aqui, e tá dando grip bom hoje, então faltou potência ali acima de 6 mil. Então a gente subiu a configuração do nitro pra ele funcionar até 6,8 mil. Saquei. Show de bola aí, grisado. Vivendo e aprendendo. Isso é reservatório de óleo. Reservatório de óleo. Reservatório de óleo. Lubina, né? Lubininha, doidinha. Lubina. Distribuidor. Isso aí, a gente acabou de vela. Acabou de fazer um teste agora do... Tu pode sair de novo lá, aquele teste do... Você tá retirando o bico, se faz bem ele ficar. O testeiro está apresentando a falha. Esse aqui, né? É. Esse aqui, né? Estou de bola. Isso aí, hein? Aí, pessoal. Tirar a tapa de bola, vou dar uma chamadinha na perda de sorte. Né? Tem mais dinheiro de alternador. E... 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos. O freio. 10 quilos. 10 quilos. É isso aí, família. Vamos encerrar o vídeo por aqui. A gente vai fazendo mais, entendeu? Esse é o primeiro vídeo que eu faço já dentro aqui. Eu acho que o segundo, né? O primeiro foi no treino. Hoje é sabadão. E amanhã, domingo, tem mais. Então, não dá também pra mim... Vou te ficar só com o vídeo. Quero tentar mostrar bastante conteúdo pra vocês, beleza? Deixa o like, não. Se inscreva no canal. Siga nas redes sociais. Arroba. Canal Junho Brasil. Se inscreve no canal do meu parceiro. Como eu tenho 78 mil inscritos, ó. Só falar isso aí. Quanto você tá? Com 1.500 inscritos? Não, tô com 255. 255 inscritos. Vai amanhecer com 50 mil inscritos. Fica vendo quando eu falo isso. Deus do Jesus. Beleza? Amém. Falou, meu jovem. Tamo junto. Luquinha, obrigado. Luquinha tá com 1.1 milhão. Parabéns, Lucas. Acaba atrás. Você tá com 250 mil inscritos? É, mais ou menos uns 750. 150 mil. 750. Esse cara é foda. Entra lá, gurizada. O canal dele é só de churrasco. E cerveja. Valeu. Tamo junto, turma. Fui. Valeu.